As planilhas trazem nomes de mais de 200 políticos e são detalhadas. Mostram o estado, município, cargo, função e o partido. No Espírito Santo, são citados os nomes de pelo menos cinco políticos. As planilhas foram apreendidas durante a 23ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé. Os documentos estavam com o presidente da Odebrecht, Benedito Barbosa Silva Júnior. Algumas tabelas sugerem menção a doações de campanha registradas no TSE. E parte da contabilidade se refere à campanha eleitoral de 2012. O próprio juiz federal, Sérgio Moro, declarou que ainda é cedo para concluir o motivo desses pagamentos. É que os políticos citados podem ter registrado esses valores no Tribunal Regional Eleitoral. A lei eleitoral prevê que empresas podem fazer doações para campanhas. E a Odebrecht fez isso nos últimos anos. Moro restabeleceu o sigilo das informações da superplanilha para não atrapalhar o andamento das investigações da Operação Lava Jato.